Nesta segunda-feira, a Polícia Civil deflagrou mais uma fase de uma grande operação contra o tráfico de drogas aqui na cidade. Desta vez, sete indivíduos foram presos. A suspeita é de que eles tenham ligação com o primeiro comando da capital. Identificados os autores, identificados os locais onde eles estavam, os policiais civis passaram a efetuar diversas dirigências no sentido de flagrá-los, inclusive na posse de substâncias entorpecentes, porque o foco desse pessoal era o tráfico de drogas. E assim nós fomos fazendo a operação, inclusive de maneira fatiada, de modo que nós pudéssemos prender todos eles, todos os elementos. Dessa forma, foi que no dia, agora no dia 18 de junho, investigadores aqui da Delegacia de Tráfico de Drogas e Tóxicos Entorpecentes conseguiram prender um sujeito ali no Jardim Country Club, na posse de grande porção de droga, aliás, tinha mais de um tipo de droga, tinha maconha, tinha crack, bem como arma de fogo, dinheiro e anotações que revelavam ser um sujeito de uma magnitude grande na organização criminosa. Ele era um dos líderes no estado de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, não era só aqui em Poste de Caldas, não. Esse sujeito preso em flagrante, posteriormente foi preso outro indivíduo dessa mesma quadrilha, que ele havia ido para o estado de São Paulo buscar drogas para vender aqui, ele foi preso no município de Araras, também com mais de meio quilo de crack. E agora, por último, na data de ontem, no final de tarde, começo de noite, os policiais aqui na nossa delegacia também obtiveram êxito aí no desmantelamento de toda a quadrilha. Haja vista que foram presas sete pessoas, inclusive mulheres de alguns desses sujeitos que estavam sendo investigados, porque com elas também foram encontradas drogas e ali a movimentação fazendo também a contabilidade do tráfico de drogas. Com isso, desmantelamos essa quadrilha, pessoas de fora envolvidas e pessoas daqui também. Mas tínhamos pessoas de fora querendo aqui encabeçar aí uma organização criminosa para tocar o terror, às vezes até no próprio município. Nós desmantelamos isso, inclusive apreendemos a arma de fogo. Nessa mesma investigação de tráfico de drogas, nós identificamos, apuramos um crime de roubo, ocorrido num bar aqui em Poste de Caldas, em que dois desses sujeitos presos ontem e já estavam até com o mandato de prisão, expedido pela Justiça Criminal aqui de Poste de Caldas, em participação nesse roubo. Lucas Passos para o Plano Notícias.